A abertura da Semana Nacional do Trânsito foi nesta sexta-feira, em todo o país, e segue até o próximo dia 25 de setembro. Em Caxias, a Polícia Rodoviária Federal, agentes de trânsito, Guarda Municipal e Ciretran estiveram reunidos em uma ação educativa no posto da PRF, na BR-316. É bom, é muito bom esse incentivo da fiscalização, porque o pessoal se conscientizar mais do trânsito, que está muito violento, o trânsito é complicado e, tendo essa fiscalização, fica bem melhor para você trabalhar, para andar também, fica bem mais sossegado. O início dessa Semana Nacional do Trânsito serve mais como prevenção, prevenção, educação. Nós estamos trabalhando mais no intuito de educar as pessoas com esse fim. Com o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida, a campanha tem o objetivo de conscientizar motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres. O tema deste ano foi definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, com foco em chamar a atenção sobre os perigos no trânsito e outros riscos à saúde do cidadão. A Guarda Municipal é um órgão que vem atuando junto com as outras entidades, principalmente em ações de prevenção à vida. E hoje nós fomos convidados a estar aqui nesse evento de abertura da Semana Nacional do Trânsito. E a gente está aqui para contribuir, porque salvar a vida é a nossa prioridade. Com um estilo bem diferente esse ano, por conta da pandemia, nós faremos prática a maioria das ações pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram. Mas também não deixando de priorizar as blitz educativas. E é importante também frisar que o tema desse ano é Perceba o Risco, Proteja a Vida. A realização da Semana Nacional do Trânsito no Brasil coincide com o fim da década de ações de trânsito seguro proposta pela Organização das Nações Unidas, na qual os governantes dos diferentes países se comprometeram em tomar medidas para prevenir os acidentes que matam cerca de 1,25 milhão de pessoas por ano. As fiscalizações ordinárias, como nós chamamos, de rotina, elas continuarão. Só que durante toda essa semana, mais especificamente de hoje, 18 até o dia 25, também nós faremos as abordagens educativas, que são para esclarecer os condutores sobre os riscos e as maneiras de conduzir com mais segurança. Então, vamos lá.